Olá, amigo, amiga do arte que faz, tudo bem aí? Bom, estão preparados para mais uma aula hoje aqui de cartonagem? Espero que vocês estejam aí preparados porque a gente trouxe aqui a nossa querida Cris, a Maria Cristina, né? Da M. Cris Crafts para fazer uma peça especialíssima para vocês que é uma bandeja e usando os produtos da Oli, nossa nova parceira, que está aí no mercado há mais de 45 anos e faz um produto de tanta qualidade para vocês, né? O cartão cinza que você, aí da cartonagem, está tão acostumado a usar. Então vamos lá fazer um programa bem especial hoje, né? Isso mesmo. Mais um programa. Mais um. Você vai fazer a bandeja? Vou. Bandeja é uma peça muito pedida, né? É, é bem utilitária, né? É que você pode servir com charme e fazendo fácil, porque não é difícil. Ou então colocar no banheiro, no lavabo. Sim. Aí você coloca lá no aromatizador. No aromatizador. Aí fica melhor ainda. É. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar. Então vamos. Nós temos o kit, é composto por pouquinhas peças esse kit. Então eu tenho o fundo da caixa e as laterais. Então duas laterais maiores e duas menores. Então eu vou começar passando a cola no fundo da minha peça. Esse é o cartão cinza, né? Isso. O cartão cinza da Oli, pessoal. Agora, eu poderia também ter usado o que tem a face branca, que assim não altera a cor do meu tecido. Sim, né? Outra opção. É branquinho, né? Então, no papelão, ele sendo mais escuro, ele pode alterar a cor. Sim. Sempre passando a cola branca, né? Passando a cola branca. Cola branca normal. Espalho bem e colo no meu tecido. O tecido é 100% algodão. Eu cortei o tecido deixando um dedo de sobra a volta toda. Aí eu passo bem a mão no tecido e passo a espátula. Alisa bem. Aliso bem. Aí eu vou cortar os cantinhos com o meu cortador circular e a reguinha fio de cabelo. Mas se eu não tiver, eu posso cortar com a tesoura, deixando esse espacinho aqui de 3 milímetros de sobra. Tá. É só calcular direitinho e já dá, né? Isso. Só pra na hora que eu dobrar não aparecer o cantinho do papelão. Então, cortei os quatro. Eu vou passar cola em toda a extensão aqui. 100% algodão, né? 100% algodão. E nesses dois cantinhos, olha. Tá. Passei a cola, espalho bem. Com a espátula, eu puxo o tecido pra cá. E colo aqueles dois cantinhos que eu passei a cola. Passo a mesma coisa do outro lado. Quem esquece de passar nesse cantinho, aí depois na hora de virar, dá problema, né? O acabamento não fica perfeito. É. Porque às vezes esquece, né? De passar no cantinho. Não pode. Mas é uma coisa que a gente tem que ir acostumando pra fazer sempre. Olha. Colei aqui. Colei aqui. Aí eu vou passar cola aqui e virar as duas últimas partes. Então, vou passar cola aqui. E o cantinho, você vai perceber, a hora que você virar aqui, que ele vai pro lugar certinho, olha. Fica perfeitinho o acabamento. Muito bom. O tecido aí é 100% algodão. 100% algodão da sua estima. E a gente tem que falar que o material da óleo também, né? Isso. É 100% feito com material reciclado, pessoal. Sempre pensando aí na questão ambiental, que é tão importante, né? Então, já fiz o fundo. E eu vou fazer a mesma coisa com as laterais. Vou passar cola. Tá. Colar no tecido e virar os quatro lados. Sim. Então, eu já tenho eles aqui prontinhos. E eu vou fazer o seguinte. Eu pego o fundo da minha caixa, virado pra mim, e vou passar cola aqui em cima. Tá. Fazendo um fone, não vai muito material, né? Não, olha. Com pouquinha coisa, você faz uma bandeja. E assim, você vai escolher o tamanho que você necessitar. Sim. Essa, por exemplo, eu fiz pra colocar... Você pode colocar duas xicrinhas. Vem uma visita, você e a visita. Você vai lá com a xicrinha e duas, tá bom. Já tá bom. Você pode colocar um aromatizador. Sim. Dois copos também. Dois copos. E aí, você vai aumentando de acordo com a sua necessidade. Aqui, eu pego a lateral maior, Coloco aqui, encaixadinho. E vou puxando a fita crepe. Eu tenho que tomar cuidado pra não ficar nem um degrauzinho aqui embaixo. Olha. Quando eu passo o dedo aqui, eu já sinto se ele tá no lugar certinho. É, vai sentindo, né? Dá pra... Perfeitinho aqui. Mesma coisa do outro lado. Então, eu vou passar cola aqui. Gente, faz tudo com muita calma, com trabalho em cartonagem. Isso. Tem que pensar no acabamento, né? Ainda mais se for vender hoje em dia, né? Sempre, né? Foi assim. Olha, porque assim, eu sempre falo que fazer, todo mundo pode fazer. Então, você tem que ter um diferencial. Você tem que ser melhor. Tem. E um dos pontos pra você ser melhor é o capricho, né? É, porque quando a gente vai comprar, a primeira coisa que a gente vê não é o acabamento. Sim. Você olha a peça, vira, vira, vira. E isso já começa da escolha do material, né? Isso. Tem que ter um material de qualidade, que é o caso da Orly, né? Isso. Tanto tempo aí, né? Com o cartão cinza, né? Que é o mais famoso deles. Mas tem vários outros tipos, né? De papéis, de produtos. A gente até fala, ó, entra lá no site da Orly. Que é o www.orly.com.br. Mas aí vê direitinho como escreve o Orly, né? É. Um H com dois Ls, tá bom? Aí você vê lá a variedade de produtos deles. E também o que é muito legal é que eles, pensando nisso, né? Que você pode ter que comprar em diversos tamanhos também, né? O cartão. Isso. Não precisa comprar aquela folha tão grande. Não, então. Tem o 30 por 30, tem a 3, a 4, a 5, 40 por 50. Então são tamanhos que você já tem aquele projeto na sua cabeça. Você vai lá e compra o tamanho certinho. Isso mesmo. E facilitou, né? O trabalho. Então, porque aí você não precisa cortar aquele papelão tão grande, né? Aquela folha grande, né? É. Vai tá tudo com a fita crepe, bonitinha. Ela tá um pouquinho teimosa aqui, né? É? Ai. Sempre assim, né? Sempre usando a fita crepe. Sempre. Porque ela ajuda a ficar no lugar certinho, né? Também quanto tempo que você faz cartonagem? Você dá aula? Faz 15 anos já. Já fiz muita caixa. É incontável, né? O que a gente faz pra presentear. Sim. Bastante. E o que eu posso fazer com cartão cinza, por exemplo? Tanta coisa, né? Maleta. Pode. Maleta fica linda. E é uma coisa que agrada todo mundo. Maleta. Caixa. Caixa. Qualquer tamanho de caixa. E aí, conforme a caixa que você for fazer, você vai escolher a espessura do papelão. Sim, é. Tem vários tipos, né? Várias espessuras. Eu gostei desse tamanho, mas é como você falou. Se quiser maior... É, porque depende da sua necessidade, né? E a cartonagem tem isso. Você pode fazer o produto do tamanho que você precisar. Mas no lavabo também, ó. Uma ótima opção aí também. Se quer rechear ainda mais, aí você coloca lá, né? É. O aromatizador. Já pensou? Fica um presente bonito, né? Agora pro Natal aí, ó. O Natal chega tão rapidinho, né? E gastando pouco. Né? Você gasta pouco. É, porque mesmo tecido. Você viu? Vai bem pouquinho. Vai. Isso. Olha, já terminei a caixa. Agora eu vou fazer o acabamento. O acabamento eu uso papel cartão, porque ele é mais fininho. Eu vou revestir o papel cartão da mesma maneira. Tá. Então, eu... Eu trouxe o papel. A gente vai passar a cola em todo ele. Então, isso. Você vai passando a cola e espalhando. Espalha bem. Cola no tecido. E a mesma coisa. Em todas as partes. Tá. Passo a cola. Cola branca. Cola branca. E tudo óleo. Tudo só vai dar. Isso. E aí eu corto os cantinhos. Viro. Eu tenho aqui, olha. Já alguns preparadinhos. Ah, já trouxe tudo preparadinho. É, pra adiantar, né? É. Nosso trabalho. Teve, tem aquele tempo. Aí a gente vem e cola. Tá. A lateral menor. Eu vou passar a cola aqui. Eu fiz assim, olha. Eu virei só o lado de cima. Tá. Então, eu venho, passo cola aqui, espalho bem, colo e viro as abinhas. Tá. Vira. Vira aqui, vira aqui e aqui. Um pouquinho, mais pro meio. Aí. Agora do outro lado a mesma coisa. Então, eu preciso de outro menorzinho. Tá. Então, quem tá assistindo aí, que tá ficando com vontade de fazer, a gente tem que falar onde que vocês podem comprar, né? Os produtos da Orly na loja online, olha. Loja.orly.com.br. Você pode entrar em contato, né? Entrar na loja online e pedir aqui, ó. Pelo Brasil. Eles despacham pra todo o Brasil e também pra fora do Brasil. Você que tá assistindo aí, né? Também pode assistir a gente no canal do YouTube. É bom a gente avisar. Então, eu viro só a parte de cima. É. Isso aqui pra cá. Isso. E aí, eu vou colar aqui. Isso. Na parte de cima da minha caixa. Eu faço? Eu consigo fazer rapidinho? Consegue. Na minha casa? Consegue. Tem que esperar secar, né? É. É quando eu esperei secar, né? E pra ensinar, né? Em tempo... Tempo corrido, assim. Então, eu colo essa parte de cima. Põe uma fichinha crepe pra ajudar a segurar. E colo as abinhas. O legal é que só com a cola branca, o tecido... Já fixa e fica bem firme. Tem muita gente que, quando vê a caixa, pergunta se é madeira. Ah. Porque ele fica bem firme. Isso. E agora, eu preciso fazer as laterais maiores. Tá. Tudo cortadinho. Então, a mesma coisa. Eu corto os cantinhos. Os quatro cantos. Eu posso cortar com o fio de cabelo e a... Vamos tirar aquela parte dali. Isso. Eu posso cortar com o fio de cabelo e com a tesourinha também. E a mesma coisa. Eu vou passar a cola aqui em cima. Viro. Só que aqui, eu não posso virar a abinha pro lado. Então, eu já vou virar aqui. Porque ela vai ser o acabamento final. Então, eu vou passar a cola nas duas abinhas. E vou virar. Aqui. E aqui. Daí, então, eu vou completar a parte maior da minha caixa. Passo a cola em toda a extensão da lateral. E bem até a pontinha aqui, olha. Não esquece nenhum espaço. Nenhum espaço. Não pode faltar cola. Aí, eu venho e coloco o meu acabamento final aqui. Põe uma fitinha aqui pra segurar. Pra ela colar direitinho, né? Aqui. E aqui. Então, você coloca a fita crepe até nesse, né? Nesse suporte pra te ajudar. Facilita bastante, né? E agora eu vou virar esta abinha aqui. E o papel cinza, o cartão cinza, ele é bem resistente, né? Eu posso fazer a peça ficar tranquila. Pode. E depois você pode até colocar o peso aqui em cima. Que não tem problema, não. E olha, para o acabamento, é sempre bom eu colocar a fita crepe em toda a volta da caixinha. Tá. É melhor por mais do que a menos, né? Isso. E aí, eu vou colar o último acabamento aqui. Tá vendo? E você que ainda não entrou na página, né? Na fanpage também da Rolly. Entra lá, curte. É a Rolly Formatos, tá bom? Entra lá. Se você não curtiu também a página do Arte que Faz, né? Fica aí o convite. Mas entra lá na Rolly Formatos. Pra você também ficar de olho, né? Sempre nas novidades, nos lançamentos, né, Cris? Ah, tem muita novidade, né? Sim. Ficar de olho no site. Quem faz algum trabalho, precisa conhecer todos os produtos, né? É muito importante, porque você tem que usar o de melhor qualidade. E às vezes você nem conhece, nem sabe que tem toda aquela variedade, né? É. Vou colar um pouquinho mais aqui. Aí você vai vendo, né, a necessidade de colar mais, né? Isso. É que acho que a fita secou um pouquinho aqui. Uhum. Coz do ar, né? É, que tem ar-condicionado, né? E aí eu colei todo o meu acabamento. Só faltou o acabamento do fundo, né? Uhum. Então, aquele que eu colei, virei todas as partes, eu vou colar aqui. Então, faço cola nele inteirinho. Olha aí, gente, que presente bonito aí. Não só para o final do ano, para o ano todo, né? É, porque é um presente que você pode fazer de aniversário, de Natal. É útil, né? Dia das mães. Quem não vai gostar, né, de ganhar uma bandejinha assim? É, aqui você tem que ir bem até a pontinha, sabe? Tá. Para ficar bem coladinho. Então, eu completei toda a minha bandejinha. Uhum. E aí eu vou colar a fita crepe para segurar esse fundo. Tá. E aí faltou um detalhe, qual que é? Ah, o pezinho. Ah, que o pezinho dá tudo charme, né? É o charme da caixa. Então, aí eu vou escolher o que vai combinar. Se eu quero prateado, dourado, né? Tem vários aí, vários tipos de material. Vários tipos, tem ouro velho, tem vários. Tem até de gesso, assim, né? Tem, tem sim. Eu trouxe esses aqui douradinhos. Ah, eu vou colocar o pezinho. Que eu acho que combina bem com a minha caixinha. E para colocar, eu preciso usar cola instantânea. Ah, agora então é cola instantânea. Então, eu vim aqui. Pego a colinha. Com cuidado, né? Para não colar meu dedo junto. Ah, é? Põe a cola aqui. E encaixo bem aqui no cantinho. É, a bandeja tem que ter o pezinho, né? Ah, é o charme da bandeja, né? Faço isso nos quatro pezinhos. Eu opo um pouquinho da cola, já vai ficar. É, meio pouquinho. Aí. Se for de gesso, você pinta ou deixa natural? Isso. Deve ter de madeirinha. Tem. E tem vários formatos também, sabe? Prontinho. Está pronta a minha bandejinha. Aí depois eu deixo secar e tiro a fita crepe. Quanto tempo que eu vou deixar secar? Deixo secar lá? Um dia? Um dia. Um dia já? Já está bom. E aí se eu colocar a xícara em cima, o copo em cima, não tem problema, resiste bem. Então, aí se você for usar como bandeja mesmo, é interessante você impermeabilizar. Tá, olha lá. Você pode impermeabilizar passando cola, a própria cola no tecido. Tem aqueles sprays de estofado, ele impermeabiliza também. Também é legal. Ou então você pode colocar aqui, cortar um espelho ou um vidro. E coloca aqui assim, se cair algum líquido ou alguma coisa, não vai estragar. Bandejinha com vidro, né? Fica chique, né? Vou mostrar aqui as outras opções que você trouxe. Vou deixar aqui assim. Essa aqui, olha. Vamos deixar aqui para a câmera de cima. Aqui, olha que linda. Essa aqui é maiorzinha. Essa já é maior e é um outro modelo. Ela tem um detalhe dentro. Fazer assim, olha. Eu coloquei o puxador. E já é um pezinho diferente também, olha. Ele é uma bolinha. Olha que linda. Então tem várias opções. Nós vamos mostrar também a caixa que você trouxe aqui para a gente. Você pode pegar o cartão cinza e fazer várias, várias outras peças, né? Aqui a Cris trouxe só algumas opções. Olha aqui essa caixa. Que tem também a gavetinha, olha. E abre em cima, né? E abre aqui em cima. Dá para você colocar também. Se você quiser fazer com mais gavetas, vai fazendo, né? Sim, dá para fazer. Dá para fazer. Olha que gracinha essa pequenininha aqui, olha. Está vendo? Você abre aqui, pode pôr o joia, né? É. E agora para você colocar, dá de presente para alguém, coloca uma joia, uma bijuteria. Olha aqui. É uma embalagem maravilhosa também, né? Fica bem bonitinha. E tem a maletinha aqui, olha. Que muita gente começa na cartonagem e quer uma maleta. Já quer uma maleta. Essa daqui você pode... Ela é multiuso, né? Você pode fazer divisórias e colocar esmalte. É, pode pôr o que você... Você pode pôr bijuteria, dá para fazer a bandejinha dentro que você tira. E tira aqui também, né? Aqui abre. É. Aqui é um detalhe. Muito bem. Cris, então mais uma vez a gente aprendeu muito com você. Você participa lá das nossas lives no Facebook. É sucesso. E agora aqui também pela Orly. Vou mandar um beijo para toda a equipe da Orly, para o Milton, Letícia, a Bruna. Um beijão para vocês, né? Um beijo. E você que se inspirou aqui, como eu falei, e quer comprar os produtos da Orly, entra na loja, tá bom? Vende para todo o Brasil e fora do país também. Então, loja.orly.com.br. Para você comprar todos os produtos da Orly e também pode entrar no site para ficar por dentro do que eles oferecem para vocês. Porque são muitos produtos, mais de 45 anos aí no mercado, sempre fazendo esses produtos, com material reciclado. Tá bom? 100% reciclado, com consciência ecológica, que é isso que eles prezam muito. E a gente dá parabéns aí para a Orly por isso, tá bom? Obrigada, Cris. Eu que agradeço, muito obrigada. Vamos mandar um beijinho aí para todo mundo. Um beijo para todos. Todo mundo que assistiu. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Beijão para vocês. A gente se encontra na próxima, seja no Facebook, ou na TV, ou no YouTube, mas a gente tem que estar sempre juntos trocando ideias aí, fazendo muita arte, né? Tchau, fiquem em paz. Tchau, tchau.